31 alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Emílio de Menezes, de Curitiba, fizeram visita guiada no Legislativo. As servidoras do cerimonial apresentaram os principais espaços da Casa Legislativa, Plenário, Plenarinho, Salão Nobre e Espaço Cultural. Em 2017, a Assembleia Legislativa do Paraná recebeu mais de 3 mil alunos para visitas guiadas. Vale destacar que alunos de escolas públicas e particulares de qualquer município do Estado do Paraná podem agendar visitas guiadas para conhecer todas as atividades da Assembleia Legislativa do Paraná. Esta breve viagem histórica pelos principais momentos dos 164 anos da Casa de Leis foi ilustrada em telas expostas no Salão Nobre e painel do artista plástico paranaense Potila Zaroto, instalado no Plenarinho. Os estudantes puderam conhecer a estrutura de funcionamento do Poder Legislativo e o trabalho dos deputados. Eu acho importante porque a maioria dos adolescentes aqui hoje vão fazer vestibular no final do ano e é importante para a gente entender como funcionam as coisas aqui, como chegam as leis, como elas vão depois para a sociedade. A professora de Sociologia, Patrícia Batista, que acompanhou os alunos, afirma que a visita ao Legislativo ampliou a reflexão sobre o que acontece na política e os reflexos na sociedade. Eles já são alunos votantes, então eles saem daqui com uma importância, levando em consideração a importância da cidadania, a importância de você votar consciente, de você fiscalizar a sociedade e ela tem que fazer esse papel de fiscalizadora e eles, como eleitores, eles desenvolvem com isso o papel de cidadão. A visita na Assembleia Legislativa do Paraná vai fazer a diferença na vida destes estudantes do último ano do ensino médio. Eu fiquei muito impressionada com o fato de ter apenas, de 54 deputados, apenas 3 serem mulheres, que é tipo menos de 10%. Então eu acho que isso é uma coisa que teria que mudar. As visitas podem ser agendadas pelo site www.alep.br.gov.br. É isso que eu sou um bom.